E aí, tá procurando uma ideia fácil e baratinha pra você fazer e presentear alguém nesta Páscoa? Encontrou! Pois trago opção super simples, fácil, econômica e lindinha, feita com garrafa pet. Continue assistindo esse vídeo que você vai amar! Eu sou Irani Vieira, é um prazer ter você aí me assistindo e já te convido a se inscrever no canal, pois você não vai pagar nada, é de graça e basta você apertar o botãozinho vermelho que aparece abaixo desse vídeo e clicar também no sininho para o YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. Para essa ideia, eu vou utilizar a parte lisa da garrafa pet. Já cortei e dobrei assim. Cortei também um pedaço de EVA na cor bege. Este pedaço tem 17 por 17 centímetros. Retirei esse desenho da cabeça do coelhinho da internet e por fim cortei duas tirinhas de EVA, de mais ou menos um centímetro e meio. Você pode colocar a cor diferente se você quiser. Eu vou colocar da mesma cor. Agora, passo cola em um dos lados da garrafa pet e fecho, deixando apenas uma abertura. Nesta abertura de cima, eu vou colar duas tirinhas. Eu meço os dois dedos de cada lado e colo as tirinhas de EVA formando uma alcinha. Agora, eu pego o pedaço de EVA e dobro ao meio. Nesta parte da frente, eu vou contornar a cabeça do coelhinho. Recorto somente o lado de dentro do desenho, para ficar vazado assim. E vou cobrir todo esse pedaço de garrafa pet com o EVA. Centralizo bem e deixo um pouco de EVA sobrando nas duas pontas. O outro lado, colo da mesma forma. Aqui na parte inferior, colo também. E coloco também alguns pontinhos de cola nessas partes. E fecho as duas laterais. Ah, eu achei que ficou muito lindinha! Agora, eu vou limpar por dentro com álcool gel e vou colocar as balinhas. Eu vou colocar as balinhas. E se a criança for alérgica a doces, você pode colocar castanhas ou até mini brinquedinhos, que a criança vai adorar. Essa é uma ideia super bacana e dá pra você fazer em grande quantidade. Você aí que tem uma família com um monte de crianças, ou para os professores, educadores, que queira dar uma lembrancinha aí para os seus alunos. E aí, você gostou da ideia? Achou fácil ou difícil? Diz aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Aperte o botão vermelho que aparece aqui embaixo e clica também no sininho para o YouTube te avisar quando eu fizer um vídeo novo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles verem também essa ideia e economizarem nessa Páscoa. Obrigada por assistir. Um beijo e até meu próximo vídeo.